Fala pessoal, hoje é dia 14 de janeiro, sexta-feira e o ano está só começando. Eu espero que todos tenham iniciado 2022 com o pé direito. Mas olha, infelizmente não foi assim para todo mundo. Como você já sabe, o estado de Minas Gerais está sofrendo há vários dias com fortes chuvas que estão, entre outras coisas, atrapalhando a operação ferroviária em alguns pontos. Nós da MRS estamos tocando uma super força-tarefa com um time que é super competente e dedicado, diga-se de passagem, para rapidamente restabelecer as melhores condições da nossa ferrovia. Claro, com o objetivo de atender com excelência os nossos clientes e continuar contribuindo para a logística nacional. Estamos agindo também junto às comunidades vizinhas à ferrovia. A MRS e seus colaboradores e colaboradoras estão mobilizados na doação de cestas básicas, kits de higiene, cobertores, entre outras coisas, pois sabemos que, nessa hora, toda a ajuda faz a diferença e é bem-vinda para as pessoas que estão sendo diretamente impactadas pela destruição causada pelas fortes chuvas. Você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Procure as secretarias de assistência social das prefeituras de Congonhas, Ibirité, Geseaba, Brumadinho, Belo Vale, Mário Campos e Rio Acima. Pelo que temos acompanhado, esses são os nossos vizinhos que mais têm sofrido ultimamente. Em contato com as prefeituras, se possível, saiba como você pode ajudar nesse momento tão delicado. A melhor ajuda é aquela que está ao seu alcance. MRS Logística. Por um bem maior. MRS Logística. Por um bem maior.